Já há algum tempo atrás, eu vinha pensando em ler alguns livros que não fossem apenas de autodesenvolvimento, finanças, produtividade, que são os livros que geralmente eu costumo ler. E recentemente, minha esposa Eustália Kirizawa leu o livro O Jardim Secreto e me recomendou, até porque nós gostamos muito de ler os mesmos livros para depois discutirmos sobre o assunto. Cada um acaba tirando certas lições para a vida, ver certas mensagens do livro. E quando nós compartilhamos, trocamos ideias, parece que as coisas se encaixam melhor e acabamos vendo coisas que passaram desapercebido pela outra. Isso é uma coisa muito bacana de se fazer. Eu queria também mudar um pouco no estilo de leitura que eu vinha fazendo. Não que eu vou deixar de fazer a leitura desses tipos de livros, mas também porque eu queria aquela coisa que, sabe, aquela coisa de ter tipo uma novelinha, que você lê um livro, uma ficção, e aquilo vai te prendendo. Eu costumo ler os livros mais ou menos de 15 a 30 minutos por dia. Então, para gerar aquela ansiedade de saber o que vai acontecer com os personagens, o que vai acontecer com a história, como está indo a trama, e ter aquela ansiedade para o dia seguinte, pegar e ler mais um pouquinho. Esse prazer, sabe? Então, eu queria voltar a ter isso com esses livros também. É uma coisa que eu fazia muito, principalmente durante a minha adolescência, e eu estava sentindo nesse momento da vida a falta de fazer esse tipo de leitura novamente. E, com certeza, eu vou voltar a fazer agora cada vez mais, inserir esses tipos de livros de ficção nas minhas leituras, intercalando com os livros aí que eu uso para o autodesenvolvimento. Até porque eu acredito que o desenvolvimento pessoal não se passa apenas com livros técnicos, livros voltados a um tema bem específico, como produtividade, finanças, ou até mesmo como relacionamentos. E olha, eu confesso para você que foi uma leitura muito prazerosa, e até por isso, claro, eu não ia deixar de comunicar e passar aí a resenha para a nossa comunidade minimalista. Então, vamos à resenha do livro O Jardim Secreto. Aproveitando, quero agradecer a todos que têm contribuído com o canal, clicando aqui no coraçãozinho com a palavra Valeu do lado. É uma função do YouTube chamada Valeu Demais, onde as pessoas podem colaborar com a quantia que quiserem, para que então nós possamos continuar criando os conteúdos, melhorando cada vez mais a qualidade, e, claro, atingindo cada vez mais pessoas, para que possa se desenvolver, evoluir, utilizando o minimalismo para isso. Se você gosta desse tipo de assunto, basta escrever Vida Leve nos comentários, que eu vou entender e criarei novos conteúdos, como esse para você. Olá, tudo bem com você? Eu sou Roberto Crisau e, como você sabe, eu escolhi o minimalismo como o meu estilo de vida. Hoje, vamos falar sobre a resenha do livro O Jardim Secreto. O livro foi escrito pela autora Frances Hodgson Burnet, e a sua data de lançamento foi em 1911, versão em inglês. Olha só, um livro de mais de um século de existência. É um clássico da literatura infanto-juvenil, o que fez ainda aguçar mais minha curiosidade para lê-lo. Em 1990, teve o lançamento na versão em português e, em 1997, teve a versão brasileira. O livro O Jardim Secreto atraiu muita atenção de tantas pessoas que tornou-se filme. Em 1987, ele virou um filme criado para a TV. Em 1993, houve a primeira produção do filme para cinema e tem a versão mais nova, que foi produzida em 2020. Bom, o primeiro quesito é quanto à facilidade de leitura. É um livro bastante fácil de se ler, até porque é um livro voltado, é uma ficção infanto-juvenil. Então, a faixa etária é uma faixa etária que tem que ter uma certa facilidade de leitura. Então, é um livro bem prazeroso, tranquilinho de ler, e a autora conseguiu dar uma cadência bem prazerosa para a história pra poder passar todos os detalhes de cada personagem, pra entender ali a forma de pensar, a gente consegue entender a forma de vestir e a forma de atuação de cada um, o papel que cada um faz dentro dessa trama. A narrativa dos locais é incrível. Você consegue perceber, sentir até o cheiro de cada cômodo, consegue imaginar cada detalhe dos ambientes que a história passa, e isso é muito legal. Agora, quanto ao quesito entendimento. O entendimento da história, eu sempre falo que depende muito de cada um, porque cada um vai carregar dentro de si a sua história, a sua história de vida, e com essa experiência de história de vida é que vai interpretar o mundo exterior. Então, muitas pessoas poderão entender a história de um jeito, outras pessoas poderão entender a história de outro jeito, mas, de certa forma, a condução, a linha condutora da história é bem fácil, é bem tranquila de seguir, com detalhes que eu acho que cada um vai poder interpretar do seu jeito. Mas, de uma forma geral, a autora tende a colocar a história na visão de uma criança, e isso facilita bastante para a gente. Inclusive, faz a gente lembrar que, muitas vezes, como criança, nós víamos o mundo de uma forma com mais esperança, de uma forma mais leve, de uma forma mais fácil. Isso a gente consegue perceber claramente quando um dos personagens, chamado Colin, ele diz que está melhorando por causa da mágica. Ele entendeu ali que existe magia, que tem mágica na vida. E sabendo utilizar essa mágica, pode-se conquistar qualquer coisa. No caso dele, ele estava conquistando mais saúde, ele estava conquistando um corpo sadio, porque ele era um garoto que ficava direto na cama, acamado, com problemas de pensamentos, que iria morrer. Isso o afligia constantemente. E ele estava mudando toda essa mentalidade e transformando o seu corpo, que estava debilitado, acamado, num corpo sadio. E é legal que o garoto, chamando isso de mágica, ele mudava o seu estado mental, e começava a se esforçar, tanto no quesito de fazer exercícios físicos, começar a se movimentar, para criar um corpo saudável, acreditando que a mágica iria acontecer. Então, acaba sendo uma certa mágica que ele estava provocando, através dessa mudança de mentalidade e mudança de atitude. Eu acho bem legal essa visão que a criança muitas vezes tem, falando de uma palavra, um vocabulário que, para ela, é uma coisa normal, e que depois de um tempo, nós, como adultos, acabamos deixando de lado, acreditamos mais na palavra, isso não vai dar certo, isso não existe, não tem como, sendo que a criança tem uma perspectiva de visão totalmente diferente. E isso é muito legal no livro, fazendo com que essa mudança acontecesse. Um outro quesito que eu acho legal, que devemos falar nesse livro, são as sensações que ele faz, nos faz sentir durante a leitura. É uma história que instiga muito o autoconhecimento, e por isso, gera uma conexão rápida conosco. Isso porque, em certos momentos, nos identificamos até com a Mary, que é uma garota que, no começo, ela é bem rabugenta, uma garota que não se dá bem com outras pessoas. Em outros momentos, nós nos identificamos com o Colin, no momento que ele está ali, esperançoso por dias melhores, esperançoso por mudanças, esperançoso com sonhos que ele começa a criar para a vida dele. E todas as situações que vão se criando na história, em determinados momentos, a gente se identifica com a Mary, outros com o Colin, outros com o Dickon, e isso daí vai fazendo com que a gente vá gostando cada vez mais dos personagens. E gera até um misto de felicidade, angústia, tristeza, e até esperança e leveza. E é fascinante como a autora consegue fazer essas mudanças de sensação, de sentimento conosco, durante cada etapa da história. Agora, um outro quesito também que eu acho bacana compartilhar com você são as reflexões que eu acho que a história trouxe para mim. Existem milhares de aprendizados que podemos tirar de qualquer história, de qualquer livro. E nesse livro, Jardim Secreto, eu consegui captar algumas mensagens que são principais, pelo menos, para o meu ponto de vista, para a experiência de vida que eu tenho. Primeiro é que é muito fácil nós nos perdermos em nosso próprio ponto de vista. Então, esquecemos de considerar o ponto de vista dos outros. E muitas vezes achamos que somos uma coisa, acreditamos, queremos acreditar que somos uma coisa, que somos de um jeito, mas, na verdade, não somos bem assim. Ou, aos olhos das outras pessoas, somos bem diferentes. Então, isso é uma coisa que fica bem evidente, que os personagens vão se percebendo e vão entendendo coisas que são, que eles são e que não percebiam que eram. Outra lição que eu acho bem interessante destacar é que nós não tomamos as rédeas da nossa vida com frequência. Então, como o próprio personagem do Colin, ele ficava ali amargurado, pensando na morte, achando que não ia viver por muito tempo e, por isso, ele acabava trazendo essa realidade para a vida dele. Então, ele ficava acamado, ficava febril, a musculatura do corpo dele não tinha resistência, não tinha força, porque ele só ficava na cama achando que ele ia morrer. Isso não é legal. Ao momento que ele passa a transformar a mentalidade dele, a vida dele muda, o físico dele muda, a mentalidade dele passa a 180 graus, passa a ver a vida de outra forma. E isso é uma coisa importante para nós na nossa vida. Entendermos que nós não podemos deixar apenas a nossa mente vagar a esmo e receber as coisas no dia a dia de outras pessoas, situações que nós vivenciamos e entrarmos naquela de ficar reclamando, de ficar não gostando das coisas, de ficar apenas achando que tudo está acontecendo de uma forma que você não queria, que nós não queríamos. então nós temos que pensar que temos que tirar proveito para aprender e tentar ver sempre as coisas de uma forma que nós podemos nos direcionar à evolução, ao crescimento, à melhoria, à melhoria da qualidade de vida, da saúde, da nossa existência. Outra coisa que eu acho bem interessante que podemos aprender durante a história é que se acreditarmos e tivermos persistência, nós tendemos a conquistar os nossos objetivos. E por fim, é que nós devemos curtir o caminho, porque é o caminho da vida que deve ser prazeroso, não apenas a chegada, não apenas quando queremos um objetivo e quando conquistamos ele. Tudo tem que ser prazeroso, porque o caminho dura mais tempo do que a conquista em si. E se nós formos felizes apenas no momento da conquista, nossa vida vai ter poucos momentos de felicidade. E não é isso que devemos ter. Nós temos que ter a felicidade, a leveza da vida durante o máximo de tempo possível. Agora, um pouco da história pra você entender um pouco disso tudo que eu estou passando pra você. Tudo começa na Índia. Mary é uma menina de 10 anos, nascida na Índia, e é uma menina que é super mimada, não tem contato com os pais, é de uma família rica, e é criada pela sua ama e pelos empregados. Portanto, acaba virando uma menina sem limites, porque, como ela é criada apenas por empregados, os empregados tratam ela daquele jeito, fazendo tudo que ela quer, do jeito que ela quer, no momento que ela quer, com medo de que ela não goste de algo e eles acabem respondendo pela atitude, por isso, pela menina estar infeliz. Então, ela é criada de uma forma, ali numa redoma, de uma forma onde ela não entende o que é a palavra não, o que é ser rejeitada, o que é alguém não fazer uma coisa que ela queira. Só que, nesse ínterim, acaba tendo, ali, uma infestação de cólera na região onde ela mora e ela acaba perdendo os pais, a ama e a maioria dos empregados. Por isso, ela, então, é levada para morar com o tio dela, o tio chamado Sr. Craven, na Inglaterra, em Yorkshire. E lá, ela fica num dos aposentos da casa, a casa, na verdade, é uma mansão com cerca de 100 aposentos e ela fica num desses aposentos e é lá que a vida dela começa a se passar. Só que, como é difícil, ficar apenas num aposento ali, dá mais uma criança, então, ela começa a passar os dias no jardim, no quintal da casa, da mansão, onde tem jardins, hortas, e ela começa com isso ter contato com outras pessoas, contato com o jardineiro, contato com a empregada que foi designada a cuidar dela e ela percebe que, dessa interação, que as pessoas não a tratam como tratavam na Índia, porque lá eles são diferentes, eles falam não, lá eles consideram que é lá uma menina mimada e que tem muitas coisas que ela pedem que não devem ser feitas e eles não fazem, eles são pessoas, são empregados que começaram a falar não para ela, a ensinar ela que nem tudo é do jeito que ela quer e disso ela começa a entender que as coisas, a vida não é como ela imaginava, a história continua e ela acaba conhecendo o primo dela, o Pauline, que eu comentei, é um outro menino que como ela também, por morar ali, ser de família rica, também é cuidado pelos empregados e da mesma forma, super mimado, nunca dizem não para ele, ele perdeu a mãe, na época do nascimento dele, não tem contato com o pai e é meio que uma história muito parecida da própria Mary, quando eles se conhecem e da interação deles, imagina, duas crianças super mimadas interagindo, começam a perceber que um é o espelho do outro e dessa interação eles começam a ter esse aprendizado de começam a ver a si próprio como eles são e que eu acho que eles conseguem compreender que não são uma coisa muito prazerosa de se conviver, não são pessoas que dá pra se conviver com facilidade e começam a entender isso, começam a entender que as coisas o mundo não giram ao redor do seu próprio umbigo, é muito legal isso, esse crescimento que eles começam a ter como indivíduos, como pessoas e também porque vão se acrescentando à história outros personagens que vão dando essa sustentação na evolução da Mary e do Colley pra que eles possam evoluir pra que eles possam crescer pra que eles possam ter essa percepção de vida diferente pra que eles possam entender que a forma que eles tratavam as pessoas não é a ideal não é a melhor forma de se conviver com outras pessoas de forma digna de forma saudável e também tem uma interação bem interessante no livro que acontece logo em seguida que é a interação com o Dickon que é um garoto simples um garoto pobre um garoto que mora com 13 irmãos mais a mãe independente disso é um garoto sadio um garoto com um ótimo coração que ajuda eles na jornada deles inclusive começam a passar os seus dias no jardim que eles denominam como jardim secreto por ser um jardim onde há 10 anos ninguém entrar ali então passa a ser o jardim deles e eles começam a tratar do jardim pra fazer com que o jardim volte a ser florido a tratar das plantas a tratar das flores a plantar flores novas e dessa regeneração do jardim acaba também acontecendo a regeneração deles como pessoa é muito interessante isso a história é muito bonita e dessa interação toda com outros personagens com o jardim com aquela coisa de trabalhar no jardim faz florescer novas pessoas com novas perspectivas de vida com novas formas de interagir com as pessoas e até tornando-se pessoas mais amáveis pessoas com mais senso de que a vida é diferente que a vida deve ser compartilhada de que se deve ajudar outras pessoas e isso esse crescimento pra mim é o principal da história é o lado fantástico que eu acho que toca o coração de muitas pessoas e é por isso que teve tanto sucesso é um clássico e acabou virando três filmes três versões de filmes agora o quesito de que o que eu senti falta o que eu acho que poderia melhorar na história olha é difícil é complicado nós queremos falar eu acho que a história devia seguir esse caminho ou devia melhorar aqui ou ali é o meu ponto de vista você pode se está de acordo ou não coloca nos comentários se você está de acordo ou não mas o que acontece é que eu acho que a autora ela não poupou palavras pra descrever os personagens pra descrever as situações os ambientes em que passa a história os ambientes a descrição dos ambientes é fantástica nós conseguimos ver assim cada detalhe sabe do tapete da almofada eu consegui eu consegui sentir até o cheiro pra você ter uma ideia conforme eu ia lendo a história mas eu acho que gastou-se tanto tempo pra elaboração de tudo isso pra depois finalizar de uma forma muito rápida eu queria saborear mais da história eu senti aquela falta de que o caminho foi tão longo mas que a finalização foi muito rápida muito pontual porque eu queria mais a interação depois dessa transformação de ver a interação dos personagens do Colin com a Mary com o Dickon com o pai do Colin principalmente o Sr. Craven toda essa interação como ia ser como ia acontecer neles na casa tomando café da manhã juntos interagindo com os empregados principalmente com a governanta toda essa transformação de interação entre os personagens após todo esse caminho percorrido eu queria ver um pouco mais disso antes de fechar a história ter esse prazer sabe de ver realmente que as vidas foram transformadas e que essas vidas transformadas estavam tocando no coração de outras pessoas podendo também transformar outras vidas eu senti um pouquinho na minha visão essa necessidade essa falta me fez falta eu criei essa história na minha cabeça finalizei assim na minha cabeça mas eu queria ouvir da autora a versão dela e também ficou subentendida na história que Mary e Colin iam visitar de com a mãe dele os convidou para visitar passar um dia lá na casa coisa que acabou não sendo contado durante a história os detalhes dessa visita que provavelmente aconteceu posterior ao encerramento da história e eu queria ter visto isso também porque eu acho que os personagens iam aprender muito vendo como era uma família pobre mas vivendo de forma feliz a interação dessas crianças felizes como eles se sustentavam e apesar de todo o esforço para se sustentarem eles conseguiam ter momentos felizes eles conseguiam ser felizes eles conseguiam ser pessoas boas e eu acho que isso ia acrescentar muito no crescimento dos personagens principais da Mary e do Colin agora para quem eu recomendo o livro Jardim Secreto eu recomendo para as pessoas que estão querendo ali ler alguma coisa para trazer mais frescor para o seu dia sabe aquela coisa de você estar lendo ali como eu 15, 30 minutos por dia e aquele ser aquele momento que você vai ficar mais leve que você vai ter mais esperança na vida que você vai querer fazer coisas novas você vai querer mudar a forma que você vê o seu dia a dia eu acho que cai muito bem para as pessoas que estão nesse momento querendo esse afago querendo um estímulo para fazer alguma mudança na vida é um livro que para mim é gostoso de ir lendo aos poucos saboreando tendo aquela ansiedade de ler um pouquinho mais no dia seguinte ir aprendendo e ir evoluindo junto com os personagens se você quer ler algo que traz acalento para o seu coração que tem aí aquela possibilidade de colocar aquela sementinha em você para transformar a sua vida eu acho que o livro O Jardim Secreto é uma boa pedida se você acredita que este conteúdo deve valor para você e pode ajudar alguém que você conheça compartilhe como demonstração de carinho muito obrigado e até a próxima e até a próxima